Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou Henrique Alves. Deixa eu ver... É, parece que tem gente nova aí, né? É você mesmo. Você aí. Já que é novo aqui no canal, clica aí no botão vermelho e se inscreve. Se gostar, é lógico, né? Com certeza, muitos de vocês já viram este vídeo. Não, nunca nem vi. No vídeo mostra uma apresentação de show de talentos que deu muito errado. O vídeo é russo e todos nós sabemos que os russos são bem loucos, né? Mas e aí? Será que realmente aconteceu uma morte ao vivo em um programa de show de talentos da Rússia? Venha comigo desvendar este mistério após a vinheta. Antes de analisar o vídeo, vamos assistir ele por completo. Os dois participantes entram. Os jurados ficam observando. Aí eles fazem uma performance ridícula. Dá pra ver que eles são bons. Parece o Silvestres estar longe. E eles querem fazer algo perigoso. Acertar uma maçã com uma flecha. E a maçã tá na cabeça do maluco aí. Só que a maçã não para na cabeça do cara. Aí ele resolve pegar uma lata de refrigerante de um dos jurados. E adivinha o que acontece? E adivinha o que acontece? O cara erra a flechada e mata o seu companheiro ao vivo. Caramba! Será mesmo verdadeiro este vídeo? Não sei! Bom, eu pesquisei aqui na internet sobre este vídeo. E encontrei uma análise do site E-Farsas. Que me convenceu de que o vídeo é falso. Vamos aos motivos que levam a conclusão do E-Farsas. Caso fosse verdadeiro, YouTube já teria retirado este vídeo do site. Uma vez que o portal não aceita filmagens de morte. Não há vestígios de sangue no palco. E uma flechada no meio da cabeça ia sair muito sangue. A lata de refrigerante, que é colocada sobre a cabeça da vítima, fica em evidência a todo o tempo. Dando a impressão de que se trata de um marketing viral, para a marca Cult Cola. O vídeo passa a ideia de ser ao vivo, ou sem cortes. No entanto, podemos notar alguns erros de continuidade em alguns pontos da apresentação. Como, por exemplo, aos 54 segundos. Note que existe apenas um copo e a latinha na mesa. Já no próximo quadro, já podemos ver uma folha de papel no local. É certo que os produtores já sabiam que o calouro não iria conseguir equilibrar a maçã em sua cabeça. Pois a câmera foi cortada exatamente para a latinha sobre a mesa. Lata essa sempre com o logotipo voltado para as câmeras. Aos 59 segundos, pode-se perceber dois pontos brancos na cortina e no chão. Esses pontos, que somem no segundo seguinte, são marcas deixadas ali para servirem de guia para o editor inserir os efeitos especiais com softwares de edição. Imediatamente após a flecha ser lançada, a sombra do atirador no chão, na parte inferior esquerda do quadro, desaparece. Uma dúvida que fica é, sabendo que a flecha acertaria a lata, o diretor não perderia um close por nada deste mundo. No momento do disparo, a câmera se distanciou bastante. Parece que estavam adivinhando que não iria dar certo. Os nomes estão em russo, mas o logotipo e os óculos sobre a mesa estão como talent, em inglês. O nome do programa está muito genérico. Isso demonstra que o show poderia ter ocorrido em qualquer parte do mundo. Bom, vamos agradecer ao site É Farsas e ao nosso amigo Gilmar Lopes por solucionar este caso. Eu vou deixar o link do site É Farsas aí embaixo na descrição. Quando vocês tiverem uma dúvida sobre algum viral da internet e querem saber se é verdadeiro ou falso, dê uma passada no site É Farsas. Com certeza terá um artigo sobre o caso lá. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Então por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri